Então, o curso ASMR de desenho Você vai fazer uma linha Uma linha reta Você não sabe fazer a linha reta? Como assim? Faz uma bola, então Você não sabe fazer bola? Porra, meu Pega, pega o lápis direito Todo torto Ajeita suas costas Bebeu água hoje? Puta escrila, meu Aqui Porra Os melhores, quer dizer, piores Momentos das lives Rush Rush Que aconteceram na outra Plataforma Vamos fazer aquele Penteado muito popular nos anos 2003 Vamos É conhecido como O emo careca Sabe aquele emo da terceira idade? Você já viu essa criança? Ele era você Estou na camada errada Estou na camada errada Será que dá tempo de voltar? Eu acho que não dá Eu acho que não dá, gente Chama a polícia Chama a polícia Que a gente estava na camada errada Ai, ai Ratuna Matata É verdade, não é? Eu lembro que muita gente falava Ratuna Matata E era Hakuna Matata Eu acho que eles trocaram Em alguma dublagem Eles cortaram o... O... Tem um negócio, gente Que eu vi uma vez Acho que foi no canal do... Daquele cara que faz... Análises de... Agora que o Guilherme se foi Começa o meu plano O meu plano secreto de dominação Canal Rouges Rouges O que é isso aqui? Isso é ovo Isso é ovo Merda Tá ao vivo O jeito que esse rosto Tá acontecendo aqui Tem um oculão muito louco aqui Olha lá Eu tenho esse óculos É o meu óculos, meu Pô, igualzinho Aqui, ó Não tô no clima de vídeo triste E eu vou ver um vídeo triste Então eu vou ver Vou fazer assim, ó Ai, que cara Tá bom? Eu nasci em 1994 Ah, não Que chato O primeiro videogame foi Eu nasci em 1994 Ah, não Que horror Que horror Ai, Jesus, gente Vocês não sabem como é difícil Pra mim ver vídeo velho Nossa Senhora Guilherme Guilherme Ah, Guilherme Calma Calma Ó, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu ainda não peguei o jeito da chuchada Mas a gente vai aprender a bimbolar com força e destreza E seremos os mestres bimboladores Tá bom? Não sei se eu gostei do que eu fiz Mas agora eu já fiz Cara, eu adoro Eu adoro o tradicional agora Eu sou um grande fã do tradicional Porque no tradicional Quando você erra Você vira macho Fala Caguei Hora do tutorial de make Então, meninas Pra você fazer uma maquiagem de duenda Muito bonita Você vai precisar de Um nariz de 25 centímetros Me desculpe, querido Mas é básico Escorço Se o seu, se o seu boneco Né, se você descobre que Tá, então na metade da altura dessa cabeça Tem um peito daqui pra cá Bate o peito Daqui pra não sei o que Bate o umbigo Daqui na metade dessa Onde tem a virilha E eu sei que a virilha Né, o, sei lá O umbigo é aqui É que o cotovelo bate com A virilha é com o umbigo Aí a mão tá aqui A virilha bate com o pulso Porra, que beleza Aí aqui vai ter a mão Ótimo Aí aqui vai ter o joelho Aqui vai ter a perna A perna vai tá em pé Nossa, que maravilha Meu Deus do céu Que bagulho incrível Olha só como é Como é fantástico Abaixo dessa cabeça A quinta cabeça Da quarta cabeça Debaixo da outra Do terço da quarta Da quinta da sétima Tem um negócio Que faz a coisa funcionar Meu Deus do céu Incrível A relação de proporção Que coisa maravilhosa Cadê o mitoviano? Abre esse braço aqui Abre esse braço E faz uma bola Uuuu Ai Eu consigo pensar na composição Meu character design faz sentido Eu tenho uma linguagem de shape funcionando Olha só o storytelling aplicado aqui Tô pensando na vendimento da roupa dele Tá adequado com uma época histórica certinho Dentro do negócio Tô usando a guest out Pra fazer a separação dos elementos Não tenho tangentes Nem coisas dando problema A temática tá interessante Tem a ver comigo Tudo que eu gosto A estética tá no talo Porque tem as coisas Que eu acho interessante A luz e sombra tá funcionando Os materiais estão todos pintados Com muita beleza Fiz um render chique Fiz um render chique aqui Escolhi uma paleta de cores Mostração completa Nada super chique achando que o Gui tinha 2,30m Cara Cara essa era a evidência máxima De que ninguém ali tava tipo Tava todo mundo boiando né Você tá lá com A5 né E o cara Cara esse papel é pequeno O cara é enorme Ai você lê 17 vezes a mesma coisa De pessoas diferentes As vezes da mesma pessoa Porque ele tá torcendo pra eu ler Então ele vai Manda, 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 manda O cara tá no control C Tá no control V assim ó Ah que nem uma máquina E ele não consegue Porque ele tá com um minuto Tá com um minuto o chat Então ele espera um minuto Control V Enter Agora ele vai ver Mano Pra que? Foi o Coringa Que não é pro desafio Porque ele não é um personagem original Mas tem toda a estética Foi o vídeo em que a gente ficou assistindo O Chris Samney Mandar ver e destruir A gente fez react de desenho Cara Nossa foi Foi bom demais Meu Deus do céu Então Parece o Máscara Pois é O Coringa Gente Por que vocês falaram que era o Coringa? Vocês tem que Né Pensar primeiro Antes de abrir a boca Tá bom? É lógico Que é um Máscara né Nossa Vocês dão cada ideia Errada pra mim É Que brush é esse? Tem link pro download do brush Guilherme Cadê o Ctrl Z Guilherme Metáfora Ficou um monte de chistado Estou em choque Me desculpe Desculpa Eu perdi o controle Estou muito bravo Com essa merda Nesses negócios Vai ser assim Não tem jeito Então gente A live acabou Muito obrigado Eu morri Ficou um monte de chistado Ficou um monte de chistado Que isso?